E hoje também ministros se reuniram agora há pouco no Palácio do Planalto com indígenas dos estados da região sul, em pauta reivindicação de terras. Durante o encontro, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se comprometeu a instalar daqui a 15 dias uma mesa de negociação no Rio Grande do Sul entre índios, representantes do governo e proprietários rurais para tratar do assunto. O mesmo também deverá ser feito em Santa Catarina e no Paraná.